Tá bom, agora eu vou tentar ser um pouco mais sério e realmente analisar o trailer da maneira que ele é, né, sem querer que as coisas sejam do jeito que eu quero. Mas eu queria tanto que fosse o filho do futuro deles e se acontecer, coitado de quem me chamou de louco pra ainda acreditar nessa teoria, porque eu vou infernizar vocês do tanto que eu vou ficar ó, viu? Eu fui o único que acreditou. Mas enfim, depois do trailer aqui do Gloob, o canal oficial de Miraculous lá dos Estados Unidos revelou também um trailer de Kuro Neko, com várias cenas exclusivas e diferentes do nosso trailer, né, felicidade pra gente que é fã, nunca é demais. Se quiser revelar o episódio todo nesse trailer, sem problemas, fiquem à vontade. Mas bom, logo na primeira cena, que como já sabemos, é literalmente os primeiros minutos do episódio, né, porque naquele trecho lá que a dubladora da Ucrânia liberou, na tela a gente pode ver que só se passou 4 minutos de episódio. Vemos então os heróis junto a Ladybug enfrentando o tal Akumatizado do dia, que tá disparando esse laser azul neles, e neste momento a gente não vê o Cash Noir nesse grupo de heróis, cadê ele? Bom, notamos claramente aí o fundo que essa é a mansão da família Gresh, quem está ali, isso aí na verdade é a janela gigante ali do quarto do Eidra, né, inclusive ele tá ali, dá pra ver ele bem no fundinho, ele tá sentado no sofá assistindo televisão numa boa, com o Akumatizado e os heróis passando logo na sua frente. Como a gente já viu várias vezes, a primeira pessoa que a Ladybug chama, né, pra ajudar ali é o Cash Noir, na verdade ele sempre aparece ali do nada, não precisa nem chamar, mesmo com todos os heróis reunidos, a Ladybug sempre ligava pra ele, né, pra saber o que aconteceu, por que ele tá atrasado, por que a ajuda dele é importante. E depois do último episódio, do episódio Efêmero, ela deve ter percebido ainda mais, né, o quão importante é o Cash Noir ali nas lutas contra os Akumatizados. Em Efêmero, o Adrien, ele não conseguiu ajudar a Ladybug como Cash Noir, porque ele estava envolvido nos seus trabalhos como modelo, né, que seu pai encarregou ele ali de ficar no seu lugar. E eu acreditava até esse novo trilho que a mesma coisa tinha acontecido, né, que ele estava ocupado com o seu trabalho de modelo, e por isso ele acabou chegando muito atrasado pra ajudar os heróis, né, a Ladybug já purificou os Akuma e eles já estão indo embora. E também não faz o menor sentido, né, ele não ia ajudar pra ficar sentado ali assistindo televisão, até porque não tem motivo ainda pra ele ficar furioso com a Ladybug, até um pouco mais tarde, quando o Akumatizado é derrotado, e ele escuta a Ladybug lá dando uma entrevista explicando o porquê da ausência do Cash Noir, né, ela fala que ele é um parceiro como os outros. Claramente essa frase doeu no Adrien, né, acabou rebaixando o nosso querido Cash Noir, logicamente ele não é um parceiro como os outros, ele é o ferrando o Cash Noir, né, um dos miraculos principais ali, o flag, o miraculo da destruição lado a lado ali com a Ladybug e tudo mais. Eu tenho quase 100% de certeza que nesse momento aí aconteceu aquele negócio do Adrien ouvir a fala da Ladybug pela metade, né, quem sabe ele ouviu isso, daí doeu, daí ele pegou e desligou a televisão sem ouvir o que ela tinha pra falar depois disso. Só que mesmo assim, mais tarde ele vai lá ver os heróis, né, vai se encontrar com eles, só que eles já terminaram o serviço, eles já estavam indo embora. Naquele vazamento que a dubladora tinha feito, a gente pode escutar a Ladybug falando com os outros heróis nesse momento, né, e ela fala o seguinte, nos encontramos no ponto de encontro, ou seja, ela vai recolher os miraculos de cada um, né, porque já terminou a luta. Como vimos, o Cash Noir nesse momento tenta ser eficiente, né, falando que ele pode dar uma patinha pra economizar tempo, mas como isso interfere claramente nesse lance de identidades secretas, a Ladybug fica furiosa e é grossa com ele, né, deixando ele pra trás, que ela já explicou isso um milhão de vezes pra ele, mas ele continua insistindo. Só que no meio de tudo isso, agora que a gente viu esse novo trailer, é por que que o Adrian não levantou a bunda ali do sofá, né, pra ir ajudar a Ladybug e os outros heróis a enfrentar o Akumatizado. Bom, temos algumas possibilidades pra isso, né, talvez seja que ele está de castigo por alguma coisa que ele fez, só que não faz muito sentido porque várias vezes ele já ficou de castigo e fugiu pela janela do seu quarto, né, pra se sentir livre como o Cash Noir. Então ele está de castigo não explica a sua ausência e ele tá claramente no seu quarto, sentado no sofá e sem televisão, então não tem nada envolvido ali de trabalho de modelo, quem sabe ele acabou de chegar. Outro motivo a ser pensado por que ele está preso no seu quarto é que talvez ele recebeu uma visita inesperada, né, que necessita da sua atenção total. Quem será que é? O Félix, minha gente. Como já foi confirmado em um alerta Miraculous, né, ele vai estar de volta na mansão do Gabriel Agreste, vai roubar o Miraculous, o falso Miraculous do Pavão, né, que como a gente vê no alerta Miraculous, ele tá usando com um sorrisinho, tipo, ah, eu consegui, mas é o falso. Falso porque a gente viu lá no episódio Gabriel Agreste que o próprio Gabriel plantou esses Miraculous ali pra enganar o Félix. Ah, mas Rafael, pode ser o Adrien, sei, gente, tá na cara que esse aí não é o Adrien, sim o Félix fingindo ser ele mais uma vez, né, olha se o Adrien faria esse sorrisinho com... acabou de pegar o Miraculous. Tá, mas nessa cena aí do quarto do Adrien a gente não vê o Félix em nenhum canto, acreditando nessa teoria talvez ele esteja no banheiro se trocando, né, até porque no alerta Miraculous ele está usando a roupa ali de costume do Adrien, ou ele está em algum canto da mansão aí em busca do que ele viu lá no episódio Gabriel Agreste, né, que daí que ele vai encontrar o Miraculous falso do Pavão. Outra coisa é que no trailer do Gloob, se a gente reparar, a câmera está muito perto do rosto do Adrien, né, enquanto ele tá assistindo televisão, o que parece ser algo feito na edição pra não revelar talvez quem seja próximo dele. Outra coisa é se reparar que o Plague não aparece junto a ele ali no sofá, né, normalmente eles sempre estão lado a lado conversando, e nesse momento de raiva, quando ele escuta a Ladybug falando que ele é só um parceiro como os outros, né, ele faz umas expressões de desgosto e raiva, e não chega a sair uma palavra da sua boca ou um comentário ali, né, do que ele ouviu, porque será que ele não falou nada? Será que tem alguém ali no quarto dele, né, que ele não pode desabafar? Eu acho muito difícil o Adrien ver o akumatizado e os heróis ali na sua frente, né, e se negar e ajudar ali porque ele está se fazendo de difícil por alguma coisa que aconteceu. O Adrien não é disso e também não teria motivo do porquê disso. Até onde a gente sabe, a Ladybug e ele não tem nenhuma briga mal resolvida, né, no episódio de Femurl acabou tudo bem. Bom, agora a gente vai pra aquela parte que a Ladybug decide escolher um novo portador pra ser o Cast Noir, né, que já tá na cara que ela escolheu o Adrien. Então ela vai até a casa do Adrien entregar um anel pra ele, né, isso porque aparentemente o Kuroneko já está atacando o Paris e ela precisa de um novo Cat Noir. E é lá que ela vai dar de cara com o Félix se passando pelo Adrien. Obviamente ele não vai negar essa oportunidade, né, tá recebendo um miraculo ali da própria Ladybug. Ele vai se fingir ser o Adrien pra conseguir o miraculo do gato. Recentemente teve alguns áudios vazados, depois daquela parte que o Cat Walker revela o seu nome pra Ladybug, né, depois de assustar ela, aparecer por trás ali. A gente descobre nesse áudio vazado que a Ladybug fala que o Cat Walker é um nome legal, com um tom de aprovação do seu nome e do seu novo visual, afinal, ela tá acreditando ver o Adrien. Depois a gente vê ela corando de envergonhada, meio que apaixonada por esse novo Cat Walker, né, que estendeu a mão ali pra ela. E ressaltando, obviamente, isso é porque ela acredita que é o Adrien que tá nesse novo traje de gato. Mas quem sabe é o Félix se fingindo, né, fora que esse olhar aí do Cat Walker é muito comparado com o olhar do próprio Félix. Mas bom, agora vamos partir pra próxima teoria, né, agora a gente vai falar um pouco sobre a possibilidade desse novo Cat Walker ser o Adrien, que é uma grande possibilidade, né, parece ser o mais lógico, querendo ou não. Ainda falando sobre os áudios vazados e acreditando que eles são reais, né, a gente tem uma cena de desabafo com a voz do Adrien. Ele diz o seguinte... Como deu pra ver no trailer, antes da Ladybug dá uma patada ali no Cat Noir, né, ela demonstrava estar com um pouco de pressa, porque aparentemente surgiu um novo perigo, né, que tá sendo notificado ali pelo seu fone de ouvido, ou então os heróis estão se perguntando onde é que ela tá, né, que ela ia recolher os miraculos de cada um e por que tá demorando tanto. Enfim, eu acho que ela não teria tempo nesse momento aí pra ouvir todo esse discurso do Cat Noir, que é do áudio vazado, até porque depois ela volta ao mesmo lugar e lá ela encontra só o anel do Cat Noir. Então é isso que me fez acreditar que essas frases aí do Cat Noir no áudio vazado é mais pro final do episódio, se eles forem reais, né, eu acredito que vai acontecer mais pro finalzinho do episódio. E sim, o Shadow Moth perdeu uma grande oportunidade, né, quanta certeza o Adrien teria que a Ladybug ia aparecer ali e ia pegar o anel do Cat Noir ali no meio do nada. Bom, naquele momento que a Ladybug falou pro Plague, né, que a Ladybug escolheu o Adrien como o novo Cat Noir, talvez o Plague sugeriu ele mesmo ir com o Miraculous, o anel, né, do Cat Noir até a mansão Agreste, e entregar pro Adrien, já que uma vez que ele foi, já usou o Miraculous da Cobra, ele entende todo esse lance do super-herói e vai entender o que tá acontecendo. Ou quem sabe a Ladybug só levou o anel do Cat Noir e deixou numa caixinha lá no quarto do Adrien, o próprio Mestre Fu fez isso, né, só deixou os Miraculous ali nos quartos do Adrien e da Marinette, e os Kwame tiveram que explicar o que tá acontecendo. Quem sabe a Ladybug usou a mesma lógica, deixou o anel lá na caixinha, quem sabe com uma carta explicando tudo. Bom, com o Plague retornando então pro Adrien, ele deve ter conversado com ele, né, explicado, convencido ele a voltar a ser Cat Noir e que a Ladybug precisa dele, quem sabe ela pode ter mandado uma carta junto, como eu falei, né, mas após convencê-lo, o Plague também deve ter sugerido ele mudar a sua aparência, né, mudar o traje ali de Cat Noir pra Ladybug não suspeitar que ele foi todo esse tempo o próprio Cat Noir. E bom, ela deve ter pedido pro Plague, né, avisar o Adrien pra eles se encontrarem naquele telhado, onde a Ladybug levou um susto, né, com ele aparecendo, surgindo por de trás dela, ou quem sabe ele mesmo viu que o Kuroneko já tava atacando e foi de encontro com a Ladybug, né, em algum telhado aí, ou foi ajudar a ver o que era o Kuroneko e se encontrou com ela ali por trás. E mesmo levando esse susto aí, ela tem ciência de quem está na sua frente, né, afinal ela poderia facilmente acreditar que é um sente monstro ou um akumatizado e reagir agressivamente como o Cat Noir reagiu, né, quando ele conheceu o Scarabella com uma nova Ladybug temporária. Bom, apontei minhas teorias aí sobre a Vader, né, o Félix, como o Cat Walker, é só teorias, né, possibilidades. Agora, a pergunta que não quer calar que tá muito no momento, né, tipo, vendo tudo isso, é como que o Cat Noir que a gente conhece vai voltar a ser o Cat Noir? Como que ele vai voltar pro traje padrão? Bom, como eu disse pra vocês, eu acredito que aquele desabafo do Cat Noir no áudio vazado, acreditando que ele é real, né, seja depois da metade do episódio. E talvez ele conecta a essa cena da Ladybug chorando no banheiro do Adrien que a gente viu em outro trailer. Quem sabe depois de toda essa diversão, né, entre o novo Cat Walker e a Ladybug apaixonadinha por ele, né, acreditando que o Cat Walker é o Adrien, né, Aí, sei lá, de alguma forma ele se sentiu confiante, já que a Ladybug sabe que ele é o Ager, né, que mandou o Plague de volta pra ele. Aí ele revela ser o próprio Cat Noir esse tempo todo, né, modificando o seu traje de Cat Walker pro traje padrão de Cat Noir ali na frente dela. Tudo bem, agora vocês já estão pensando que tá maluco, eu sei, é uma teoria muito louca, mas o porquê não de se pensar? São teorias, né, pra se divertir, não é algo que de fato vai acontecer, eu só tô falando possibilidades. É uma coisa muito legal a se pensar. Até porque talvez é essa a forma que explica, né, como o Cat Noir que a gente conhece vai retornar com o traje padrão dele, normalmente, no próximo episódio, no episódio 24, Penaltinho. Calma aí que eu já explico isso pra vocês, mas vamos falar sobre essa cena da Ladybug se destransformando no banheiro do Adrien, né, meio que emocionada, parece que ela tá a ponto de chorar. Tanto a embaixadora Félix Gonzalez, como também a dubladora mexicana da Ladybug, falaram que pra esse episódio a gente vai precisar de tanques de oxigênio, porque ele vai ser muito emocionante. Só que assistindo os trailers que a gente tem aí, eles não passaram essa sensação, né, então será que elas tão exagerando, tão fazendo um marketing ali? Acreditando nos seus comentários, eu acho que elas estão falando dessa cena desse outro trailer, né, que é a Ladybug emocionada aí, quase a ponto de chorar, que se conecta ao próprio episódio Kuro Neko. De alguma forma, eu acredito que nesse episódio a Marinette vai descobrir alguma coisa que vai abalar ela emocionalmente, que ela vai ficar, tipo, a ponto de chorar aí mesmo, né, e quem sabe é ela, o Adrien, se revelando seu próprio Cat Noir esse tempo todo. Até porque, pensa comigo, a gente tem essa cena que é de fato do próximo episódio, né, depois do episódio Kuro Neko, isso porque foi confirmado, né, pelo Winnie, que trabalha em Miracle e tudo mais, que ele confirmou lá no Twitter, né, que o Cocky Corage e o Capri Kid entraram, eles começaram, oficializaram ali como super-heróis no episódio Penaltime, que é o episódio 24, um episódio depois do Kuro Neko. E bom, vemos o Cat Noir com seu uniforme padrão de Cat Noir, né, nada de Cat Walker aqui. Então, pelo jeito, o Adrien conseguiu e voltou a ser, né, o portador do Miracle do Gato. Mas agora o que não quer calar é como que o Cat Noir voltou a ser Cat Noir, né, o que aconteceu com o Cat Walker. A única maneira de se explicar isso é como eu expliquei, o Cat Walker mudou o seu traje e revelou pra Ladybug que todo esse tempo o Adrien era o Cat Noir, né, ele mudou o seu traje ali e revelou na cara, porque ele tá achando que a Ladybug sabe que ele é o Cat Noir, que ele é o Adrien. Vocês tão entendendo? Tá meio confuso aqui, né? Bom, agora entendemos então, né, o porquê talvez a Ladybug, a Marinette, sabe, é emocionada ali no banheiro do Adrien, porque o Adrien deve ter revelado todo esse tempo o seu Cat Noir, né, a pessoa que a Marinette é apaixonada pessoalmente, que ela vem rejeitando e sendo grossa a todo esse tempo, né, o próprio Cat Noir é o Adrien Gresh. Em um trailer que foi revelado há tempo atrás lá da Ucrânia, né, a gente vê o Cat Noir que a gente conhece de volta a ação, ele tá um pouco triste, né, ele continua meio com a cabeça baixa, só que a Ladybug anima ele com um beijo no rosto. A mesma Ladybug que deu uma patada nele agora, nesse trailer de agora, agora tá beijando ele no rosto. Talvez porque agora ela sabe que o amor da sua vida está por debaixo dessa máscara, né? É dispensar, eu sei, eu tô maluco não, por que que eu tô falando isso, mano? Mas Rafael, a Marinette saber a identidade do Adrien é muito perigoso, o que que vai acontecer se isso acontecer? Vai, vão apagar a memória, o que que vai rolar? Na verdade eu acredito que é perigoso o oposto, né, o Adrien saber que a Ladybug é a Marinette. A Marinette, ela é guardiã, ela sabe a identidade de todo mundo, então não seria problema, talvez. E como sabemos, o Gabriel Agreste vai se aposentar no seu poço de vilão, né, as consequências de tudo que ele fez até o momento chegando no final dessa temporada, e quem sabe a partir daí tudo fica mais tranquilo, e seja segura a Marinette saber que o Adrien é o Cash Noir, e quem sabe, muito talvez, né, ela se revele ser a Marinette, quem sabe? Bom, outra teoria, que é uma possibilidade que deixa tudo mais simples, né, que como a gente viu no trailer, a Marinette, ela tá levando uma surra do Kuroneko, e uma possibilidade se pensar é que talvez ela está se sentindo distraída, né, por saber que o Adrien, a sua paixão ali, está como o Cash Walker ajudando ela, e sei lá, ela não tá conseguindo se concentrar no que ela tem que fazer ali, tá se distraindo com o Adrien como o Cash Walker. Quem sabe no final ela vai perceber que o Mestre Fully não errou em escolher o Cash Noir, e sei lá, de alguma forma ela vai recolher o Miraculo ali do Adrien, e vai mandar o Plague voltar pro seu antigo portador, né, e vai mandar uma carta junto ali, que talvez convença ele, né, a voltar ao seu papel de Cash Noir, e sem a Ladybug descobrir quem ele é. É lógico se pensar, é uma teoria sem graça, é uma teoria que faz sentido, e que talvez, muita, talvez aconteça. Prefiro acreditar que a Ladybug vai descobrir que o Adrien é o Cash Noir. Mas enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre esse novo trailer, sobre o que eu acho que vai acontecer, sobre essas teorias de quem é o Cash Walker, espero que vocês tenham gostado, sei que vocês estão me achando um grande maluco, mas sei lá, é o que se passa aqui na minha cabecinha, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, vamos ver no episódio que estreia no dia 24 no Gloob. Deixem suas teorias aí no comentário, comentem o que vocês acharam dessas várias teorias que eu comentei, que eu inventei aí, e também fiquem à vontade pra comentar a teoria de vocês. Se quiserem adicionarem também, comentem que episódio que tava passando ali atrás, que aquela brincadeira que a gente sempre faz, passou dois episódios já ali atrás. Então é basicamente isso, deixe seu likezinho se vocês chegaram até aqui, e se inscreva no canal, ative o sininho se vocês são novos por aqui, pra receber os próximos vídeos de Miraculous Libung, de desenhos animados, animações, etc. E claro, me sigam no meu Instagram que tá aparecendo aí pra vocês, arroba rapazito, eu tô sempre postando alguma coisa lá, beleza? Então ó, grande abraço, tô até errando o final, comentei toda a teoria maluca, tô até errando o final aqui, mas é aí gente, ó, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, e tchau!